A gente vive numa cidade que é muito violenta, apesar de ser uma cidade maravilhosa, ninguém consegue viver longe de São Paulo, você precisa fugir dessa violência, fugir desse transtorno, fugir de tanta gente. E como é que você vai fazer isso? Essa é a dica que a gente vai dar pra você. Champs Privé tá de volta no Shop Tour e olha, com uma promoção pro Dia das Mães, que é um negócio fantástico, certo, quer ouvir? Certo. Olha, o detalhe é o seguinte, você vai ter toda a infraestrutura, segurança, campo de golfe, clube, tudo, uma área verde fantástica, pertinho de São Paulo, a 56 quilômetros, é isso? Não imagina. Entre Campo Limpaulista e Atibaia, um local maravilhoso, com preço fantástico da promoção, que a gente já vai falar. Antes disso, a gente queria dizer o seguinte, são lotes de 700 a 900 metros quadrados, pra você, nesse preço que a gente vai te passar, vai anotando o telefone, pra você ir conhecer, eles passam fax com direcionamento, como é que você faz pra chegar, o lugar mais fácil, você não vai ter problema nenhum, e o detalhe é o seguinte, olha, é a tranquilidade de uma casa de campo com a infraestrutura e segurança de um condomínio fechado. Portaria única, todo mundo que entra, sai pelo mesmo lugar, você tem mais segurança, não é isso? Não, segurança, rodante. Olha, você que tem uma poupança, é a hora de investir num terreno, numa casa de campo, você vai construir, se você não quiser, não quiser ter dor de cabeça com pedreiro, com ninguém, eles também, além de vender o lote pra você, constroem a casa, entregam a chave na sua mão, só tem que colocar os móveis do jeito que você quiser, tem tudo, tem paisagista, tem arquiteto, tem engenheiro. Vamos falar do preço agora, preço é um negócio fantástico, lotes de 700 a 900 metros quadrados, vai sair a quanto? Promoção dos dias das mães. Três de quanto? Três parcelas de 5.900 reais. Três de 5.900 reais, não pode pagar, não tem problema, tem 2.000, 3.000, vamos conversar com ele até 36 vezes com parcelas a partir? De 400 reais. Você pode pagar e ter tranquilidade total. De segunda a segunda, das 9h às 20h, no telefone 7849-3635, 7849-3635, Champs Privé.